Música Cercas, portões e vigilantes isolam as praias mais famosas do litoral sul de Pernambuco e quem não tem casa ou convite para entrar nos condomínios de luxo é obrigado a procurar outro programa para o fim de semana A placa dá boas-vindas, mas a guarita que fica na entrada do antigo povoado de Toquinho é uma mostra que a praia não é de todos o lugar agora é um condomínio de luxo os tratores não param e os loteamentos avançam em direção ao mangue o paredão do pontal barra o mar e o rio Toquinho junto com o lugar mudou a vida do antigo morador A pescaria ficou meio arrim e tive que procurar outro serviço caseiro, uma conta de uma casa, de um jardim A passagem e o acesso às praias são garantidos por lei mas no litoral sul, onde não existe disciplinamento o direito de ir e vir acabou se transformando num privilégio O portão controla a frequência neste trecho da praia de Porto de Galinhas Dona Severina reclama da ideia dos moradores da rua Isso que é por causa do povo que vem a acampar, né? E pode fazer bagunça nas casas deles, né? Aí eles não querem de jeito nenhum que isso aí seja aberto Isto pela Constituição da República e pela lei de gerenciamento costeiro é proibido, porque a lei proíbe qualquer impedimento ou acesso às praias e ao mar As velhas trilhas que conduzem a Praia do CUP hoje fazem parte de propriedades privadas Nós estamos em extinção pelo fato de nós estamos perdendo o nosso setor de trabalho que seria hoje, nós não temos mais oportunidade nem opção para mostrar de bug em Porto de Galinha A praia do Muro Alto hoje é quase inacessível a quem não se hospedar em um dos grandes hotéis da região O carro particular fica na Estrada de Barro um quilômetro e meio distante do mar A gente chegou e encontrou uma cerca com a corda três seguranças, né? Dizendo que a gente não podia entrar na praia que era uma propriedade privada e que se a gente entrasse ia ter problemas O prefeito de Ipojuca, Carlos Santana, disse que a prefeitura já sabia do problema e está esperando que o Ministério Público Municipal tome alguma providência Quem desobedecer a lei que garante o acesso às praias pode pegar até cinco anos de prisão Música Música Música